Estamos de volta aqui na hora da família, olha aqui a hora da família e eu quero lembrar aqui das pessoas que estão, ah eu quero falar dessa intenção, é verdade, aqui olha aqui ó, quero rezar hoje pelo Vitor de Paula, hoje nós rezamos por 36 anos, oração pela saúde e vida profissional, Vitor de Paula, Deus abençoe você e rezamos por você, tá bom? Olha aqui, vamos, a gente teve aquele momento de encontro com o Cáter, aí não deu pra gente falar, mas o Cáter é uma pessoa muito simpática e foi muito bom de ter falado aqui ó, boa tarde a nossa amiga aqui ó, boa tarde Paduares, meu nome é Laila Beatriz de Mauá, peço oração pra todos da minha família, uma ótima semana pra você e viva Nossa Senhora Aparecida, e viva Nossa Senhora Aparecida, é claro, viva Nossa Senhora Aparecida, olha que beleza, olha, olha gente, olha aqui, ela mandou aqui, um monte de foto aqui, ah meu Deus do céu, ela mandou um monte de foto aqui, depois eu olho as fotos aqui ó, é, pra você escrever meu livro, ajuda tantas pessoas, passei, não, não consegui entender, vamos lá, boa tarde Padre, sua benção em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo em minha vida e da minha família, peço oração por todos e por todos nós, meu marido que está desempregado e eu também, meu nome é Simone Luzia, Simone Luzia, a nossa oração por você nesse momento, boa tarde Padre, sua benção, eu me chamo Maria do Carmo, sou do Rio de Janeiro, peço oração pra minha saúde, da minha filha Alessandra e também peço oração pra minha família que anda muito desunida, vamos rezar, pra que Deus possa unir toda a sua família, tá bom? Pode continuar mandando seus pedidos de oração, a gente vai rezar. Deixa eu falar uma coisa aqui ó, eu quero falar agora com a Sueli de Souza, a Sueli é de São Caetano do Sul, São Caetano, Sueli, boa tarde! Boa tarde Padre Juarez, tudo bem? Tudo bem, eu tô tão feliz de você estar aqui comigo, muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu bem? Olha, eu tô, fica à vontade, se quiser fazer o seu testemunho, se quiser contar, falar, ou eu quero rezar com você, mas fica à vontade pra falar o que você quiser, tá bom? Ok Padre, obrigada. Pode. Então, em 2014 eu tive um início de depressão e às vezes eu assistia algumas partes do terço. Do terço? É, mas eu, não assim, completa. Sei. E aí eu mudei aqui pra São Caetano e a partir daí eu senti uma vontade muito forte de ligar pra Rede Vida e pedir pra rezar o terço pro senhor. Ah, que demais! Então, e aí duas semanas depois ligaram pra mim, me chamaram e a partir desse momento eu comecei a rezar o terço todos os dias, de lá pra cá eu resto todos os dias com o senhor. Que coisa boa, senhor! E minha vida melhorou muito, sabe Padre? Ah, Sueli, que coisa linda! Sueli, foi bênção de Deus, é um momento que eu tenho assim que eu fico bem perto de Deus e minhas forças se renovaram, não tenho mais depressão, estou muito bem, padre. Sueli, você tá falando uma grande verdade, é o seguinte, quando a gente, quando a gente realmente se coloca em oração, os milagres acontecem na vida da gente, isso é certeza. A oração me aproxima de Deus, a oração me abre as portas pra que a graça de Deus entre e faça morada em nós. E deixa eu te dizer, se a gente reza, o mal desaparece e é verdade o que você fala, por isso a gente tem que experimentar mesmo rezar. Você falou uma coisa muito interessante, muito interessante, você falou assim, às vezes eu não tinha, eu rezava um pouquinho, rezava um pouquinho, não tinha vontade de rezar, você falou, eu vou tomar essa decisão de rezar inteirinho e começou a rezar, isso é verdade, às vezes a gente não tem vontade de rezar, mas é aí que eu vou rezar, às vezes a gente não tem vontade de ficar rezando ou indo à missa, ou indo ao culto, não, mas é ali que eu vou, ali que eu vou. Então, olha Sueli, eu fico muito feliz, muito feliz e saber que você está com a gente aqui na Rede Vida todos os dias, isso é muito, 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 muito gratificante mesmo, saber que a gente tem essa história com você. Agora, eu vou pedir você uma coisa, você reza comigo o Terço da Misericórdia, uma dezena do Terço da Misericórdia, pode ser? Claro, reza assim, com todo prazer. Então, nós vamos rezar, eu faço sempre a primeira parte, você faz a segunda, tá bom? Vamos fazer a introdução. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ah, Sueli, muito obrigado, Deus abençoe você, muito obrigado mesmo, viu bem? Obrigada, Senhor. Deus lhe faça muito feliz, viu? Deus abençoe você. Muito obrigada. Que alegria poder conversar com a Sueli desse testemunho maravilhoso, olha que lindo mesmo. Gente, eu quero que agora a gente venha aqui aos pés da Sagrada Família, todos os pedidos que chegaram pra nós, aqui ó, bem pertinho aqui ó, da Sagrada Família, seus pedidos que nós apresentamos aqui e aqui a água que vai ser abençoada, a água que você já preparou aí. Senhor nosso Deus, nós te pedimos hoje pela intercessão gloriosa de Nossa Senhora, que chamamos carinhosamente de Aparecida, pra que todos os nossos pedidos sejam aceitos, acolhidos e que possamos conseguir tudo aquilo que apresentamos a Ti como súplica, Senhor. visita os hospitais nesse momento, os doentes, os enfermos, as nossas casas, Senhor, e nos dá, Senhor, por Tuas mãos, a alegria de Te servir, a alegria de poder resolver todas as situações difíceis da nossa vida. Abençoa esta água, Senhor, esta água que preparamos com carinho e com devoção, que ela seja sinal do nosso batismo, que ela seja a graça derramada sobre nós e o nosso lar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, olha aqui ó, muito obrigado. Rede Vida, a Rede Vida é uma TV de Nossa Senhora, você sabe disso, uma TV de Nossa Senhora. A partir de hoje, a meia-noite, a gente já começa uma programação toda especial, voltada justamente para os 300 anos de Aparecida. É isso mesmo. Amanhã, como a Rede Vida é uma TV de Nossa Senhora, ela é consagrada, a Nossa Senhora, então, a partir de hoje, meia-noite, já com o Dalsídio, já começa, no Conta Comigo, com uma programação toda especial, muito bonita. Amanhã, a gente também estreia aqui, não é uma estreia, porque o terço, que geralmente era feito lá em Rio Preto, será feito aqui, no mesmo estúdio aqui ó, e o Lúcio então vai fazer o terço às seis horas da tarde, aqui, então, um cenário novo, o cenário vai ser esse mesmo aqui? Vai ter uma novidade. Ah, o Lúcio tem que ter uma novidade, o Lúcio tem que ter, o Lúcio tem que ter as velas do Lúcio, aqui um monte de coisa, então, Lúcio, seja bem-vindo então, né, aqui é o time de São Paulo, né, aqui é o time de São Paulo, Rede Vida tem em todos os lugares, aqui é o São Paulo, então a gente, mas só sei que a partir da meia-noite hoje, olha, aqui Nossa Senhora, sempre reina, mas Nossa Senhora Aparecida amanhã será a rainha e padroeira do Brasil e da Rede Vida também, então acompanha com a gente. Não é mesmo, Dalcede? Não, só isso, meu amado amigo, tudo bem? Tudo bom? Eu te vi ontem, meu Deus do céu, que sucesso! Ah, lá em Aparecida foi! Todo mundo cantando, e você, os padres que bonitam, eu falei milagre de Nossa Senhora Aparecida botar todos os padres cantando. Todos, e em harmonia. Em harmonia, é verdade, em harmonia, é verdade. Faz o sinal da cruz aqui ó, Deus abençoe. Amém! Estava lá ó... Meu padre, foi um momento assim, acho que um dos momentos mais lindos. Periquito estava lá também, padre Zezinho, Zezinho, que é o decano, né, de todo... E todo o carinho que vocês tiveram com ele, pô... Não, foi muito bonito, foi muito bonito mesmo. Mas olha, tudo pra Nossa Senhora Aparecida, tudo pra Nossa Senhora... E hoje o Conta Comigo é especial. A partir da meia-noite eu vou estar ao vivo aqui, como todos os dias, né? Todos os dias, né? Mas hoje, o coração tá diferente, a emoção tá ainda maior. Por quê? Vai ser um programa todo especial, dedicado à Nossa Senhora Aparecida. A partir da meia-noite, da meia-noite é as duas. Meia-noite é as duas. Duas horas de devoção, de oração, de pedirmos e clamarmos aos céus mesmo, que Nossa Senhora cuide daquele coração que tá mais sofrido, daquele coração que tá mais precisando. Olha, vai ser bonito. E sabe que vai ter a escolha do nome do bem-teu. Ah, lembra da escolha da imagem, né? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha ali ó. Olha lá, gente. Quem são aqueles que nos ajudaram? Olha lá, tá a imagem da Nossa Senhora Aparecida aí, ó. Tá chegando. Estenderam as mãos e falaram assim, ó, eu quero ajudar, eu quero estar próximo de vocês. Meu padre, dá uma olhadinha agora a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você imaginou que emoção? Os primeiros minutos da festa. Você já dá. Eu acho que é a única emissora que vai estar ao vivo nesse momento. Eu tenho certeza. Ó, única emissora ao vivo. E eu quero que essa imagem seja um presente pra um novo benfeitor da Rede Vida, a um benfeitor já fiel. Obrigado por tudo, amigo. Tudo de bom. Parabéns. Tchau com Deus. Eita, como eu quero ver esse padre. Como eu quero ver esse padre. Como eu quero ver esse padre. Sabe o que ele é? Ó, ele é assim, diante das câmeras, ele é assim também no encontro que a gente tem. Eu espero ver onde está. Obrigado.